1, 2, 1, 2, 3 Quando te conheci, minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir, um tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz é porque você está perto de mim E não dá pra disfarçar e quem olhar vai perceber Que eu sou seu demais Ninguém te ama tanto e sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro, amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você para pensar É uma loucura, gente, esquece não Tem hora e nem lugar Essa pode ser loucura do teu coração Pense com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossas vidas a separação Era nossa se inundar na contramão E o combinado era a gente se esquecer E eu queria te olhar e dizer que não tem o desejo de você Mas quem se envolve com o ex é fardado É fardado a se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer que não Se foi recaído ou saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Teria ter dito a você que não Essa pode ser loucura do teu coração Pega em suas coisas Pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão Casa do amor Rua sem saída Para de sofrer Pode se enganar Não se vende amor a cada esquina Deixa eu aprender Deixa eu me enganar De querer alguém por toda a vida E você vai brilhar Como prata no mar da minha história Se você não vier Tudo aqui vai ficar na memória Depois eu venho dizendo que eu não te avisei Que todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava Mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Eu sei que a nossa vida pode desandar E ter outros embaixo de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo Não é pra qualquer um Pega em suas coisas Pode se mudar pra minha vida Pega em suas coisas Pode se mudar pra minha vida Pega em suas coisas Pode se mudar pra nossa vida Bairro da paixão Casa do amor Rua sem saída Mãe Bairro da paixão Amor